Nós fazemos parte do programa de pós-graduação em engenharia mecânica, então a gente tinha trabalhos e projetos na área de eólica, na área de solar, na área de biocombustíveis, de biomassa, e esse espaço vai agregar todos esses professores tendo como esse guarda-chuva energias renováveis e o hidrogênio, e trabalhar juntos todos esses projetos que a gente já vem trabalhando, na produção de hidrogênio, na parte automotiva, na parte de energias renováveis. Isso representa algo bastante importante não só para a academia, mas para a própria indústria e para a própria sociedade, onde aqui a gente vai conseguir formar alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, mostrar coisas práticas para ele, desenvolver bastantes pesquisas nessa área, principalmente no nosso estado, um estado que é tão rico nessas fontes renováveis, que tem um campo tão grande para atuar, então esse laboratório vai servir como uma fonte de projetos e de capacitação. Legenda Adriana Zanotto